Fala galera, beleza? Galera, hoje nós vamos plantar dois tipos de chuchu Esse mais clarinho E tem esse mais escurinho aqui Eu sou ruim de nome, eu sei mais é plantar mesmo E a gente vai estar plantando esses dois tipos de chuchu Vou mostrar para vocês como é bem fácil aqui de estar plantando Olha só Olha aí, prontinho, já está plantado Certo galera? E agora a gente vai plantar o outro que é da cor escura Aqui galera, prontinho, está plantado No ano passado a gente fez essa mesma coisa Olha aqui galera Aqui já tem chuchu, são novinhos, são pequenininhos E já tem chuchu no ponto de colher A gente já trouxe a vasilha aqui para colher chuchu E também como sobe bastante nas árvores E a gente já trouxe a nossa invenção de colher chuchu Olha só A gente vai colher um aqui, para vocês verem E fica muito alto Ver se eu consigo achar ele onde ele está Vamos dar uma olhada aqui Aqui galera Achei um bem aqui Olha a altura que o mundo Vamos tirar aqui bem devagarzinho Na parte que entra Eu acredito que esse colher ficou até meio que grande Mas Olha aqui Aqui galera Vamos estar colhendo mais um outro aqui Acabei vendo um outro ali Olha só Um outro ali Aqui galera Mais um Aqui ó Dois chuchu e a gente já colheu Então Os dois que a gente plantou A gente já colheu E já tem mais dois lados Olha aí galera A gente vai pegar mais uma ali Olha só como eles estão longe Olha só galera O tamanho dessa vara aqui ó Só para vocês terem noção A gente consegue ficar longe Olha aí a altura Vai ficar bem longe mesmo Vamos buscar mais um aqui Olha aí Mais um colhido Galera Todos esses chuchu aqui Eles são do branco Só que a gente plantou de dois tipos Então já a gente vai começar a colher do outro tipo É impossível catar eles na mão Olha por onde a gente vai meter aqui a vasilha Olha só Não dá nem para ver onde que eles estão direito Olha aí A gente vai tentar colher um Desse ase Eles estão muito alto O pé de chuchu ele subiu em cima da água E acabou ficando muito alto Olha Aqui tem um ó galera Bem aqui ó Olha lá Vê se vocês conseguem ver Sem essa invenção aqui galera Fica impossível estar colhendo Já está quase nascendo já Vamos subir de novo Olha ali outro Olha aí Para vocês que estão vendo Seria impossível Mesmo Estar colhendo ele Se não fosse com essa invenção Galera Como que está de chuchu Vê se vocês conseguem ver daí Esse é o branco Que a gente falou Que tinha plantado Lá no começo do vídeo E esse daqui É o outro Olha só como tem Olha aí Olha como que está isso daqui A carga de chuchu aqui Deu bem grande mesmo E ele se espalhou Por tudo que é lugar A bacia já está quase cheia Galera E sempre a gente vai colhendo E já vai fazendo isso Olha só A gente vai colhendo E já vai deixando Que no próximo ano A gente quer de novo Certo? Bom galera Vamos contar aqui Quanto chuchu A gente colheu Só nessa Dessa vez Vamos contar quantos Foi Vamos contar de dois Em dois Então tem dois Trinta e seis chuchu Aqui galera Que a gente plantou Que a gente já havia falado Esse mais escuro E esse mais clarinho Nós temos essas duas opções De chuchu aqui Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece Se inscreve aí No nosso canal Ativa o sininho Para chegar na notificação Sempre que tiver vídeos novos E até o próximo dia E até o próximo dia E até o próximo dia